Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui na delegacia, tá? E missão do invasor, galera, pedindo pra gente passar 20 hordazinhas aí, e a gente vai como, galera? Vai do jeito brutal. Você conhece o jeito brutal aqui na delegacia? Vamos fazer aqui agora, lembrando que esse não é o modo econômico, tá? Existem vários modos econômicos aí, inclusive, fiz recentemente na minha conta, começando em 08, né? Esse aqui é o modo rápido, o modo brutal, o modo vamos lá e vamos resolver isso. É tipo esse daí, ó, já tem um cartazinho, Scalot, entra aí, aí, vamos lá galera, vamos começar. Quem sabe aí não vem a horda boa, ó. Vamos aqui, ó, a Scar é a arma mais poderosa que tem aí, galera, ó, porque ela acaba com os bichinhos muito rápido, ó. O que que é isso, né? Lembrando que foi a gata com a modificação top, né? Ó, não sobra nada deles, galera, não sobra nada, né? E também nós temos a nossa famosa lança-granada, né? A gente junta os bichinhos, ó, ó, junta os bichinhos, ó, ó, está doido, aí puxa a Scar, ó, e já era! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, de novo, de novo, de novo, ó, puxa, 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 ó, Ó, olha que nem esse bichinho aqui, ó, perto dele, ó, está querendo explodir, ó, já era, galera, já era a horda! Não tem pra ninguém, ó, não tem pra ninguém aqui, ó, ó, vê o cara do escudo, melhor ainda! Aí, eu mudei a arma errada ali, e ó, não tem pra ninguém, galera! Vamos lá, vamos lá, ó, ó, vamos lá, mais, vamos lá, mais, mais, ó, aí, tem que você perder esse outro aqui, ó, pra pegar nele, ó, aí, ó. Ih, rapaz, defendeu, hein? Quando ele defende, isso é me atrasa, velho, quando você defende, isso é me atrasa! Defende, não! Tira essa defesa daí, seu bichinho, esse cara lá gastou no morrido com ele, ó, haha, tá doido! Sai fora, sai fora, aí, aí, vamos puxar a próxima aí, ó, ó, a próxima! Vamos dar um tiro, ó, quando não vem o cara do escudo, é maravilhoso, né? Aí não tem ninguém defendendo ali, ó, aí fica muito de boa, ó! Ele tá aqui, ó, vem, 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 vai, vem, 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 vem! Um, 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 um! Só não pode acontecer isso! O que que aconteceu aqui, galera? É, eu joguei a granada e o cara do grito me pegou, e eu não consegui me mover, né? Aí explodiu, né? O outro foi e explodiu e me matou, pô, velho, tava indo tão bem, tão rapidão, né? Deixa eu pegar um circuito aqui Só que ele quer reviver Porque os itens ficam lá Mas eu preciso do circuito aqui pra ir lá de novo Vou pegar o circuito e vamos pular pra lá Então galera, voltei aqui Que sacanagem, galera O lança-granada Eu até falo isso em vários vídeos O perigo do lança-granada É acontecer isso que aconteceu Aí você perde Você zera a ordem Tem que começar de novo De novo, de novo, de novo Então Tem que ter cuidado ali E eu dei mole Mas até acertando cuidado Aquilo ali acontece Tem esse gritão aí, galera Esse cara que grita Tem que ter cuidado Vamos de novo, vamos de novo Vamos zerar aqui Colocamos o circuito de novo A gente consegue reiniciar Já era Vamos aqui, vamos aqui Próximo, próximo, próximo Já era também Pode vir, pode vir mais Vem mais, vem mais, vem mais Já era esse daí Vamos, 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 vamos Beleza Vamos pro próximo Acabou, acabou, acabou Acabou minha arma Deixa eu pegar outra aqui Ó Ó, cara O cara já se tirou a defesa Tirou a defesa Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Bora com a granada Com a granada, granada Ó Tem que ter cuidado com o gritão Ah, seu gritão chato Seu gritão Isso aqui, galera Acontece muito Aí eu esqueci de pôr o outro ali Às vezes você tá subindo horda Você tá subindo bem Você tá lá na horda 40 Você tá lá na horda 50 Aí você é um lance-granada Deu um pop Desse jeito Tá aí, tá cabuloso, né Por isso que Se você for subir em altas hordas E for usar o lance-granada É bom esperar o dia de evento Né Porque aí você consegue Se você morrer Você consegue continuar Da horda que você parou Né Aí é de boa Ó Defendeu, defendeu, defendeu Lembrando, tá Só compensa Subir nas hordas altas Se tiver vindo carteira azul, tá Senão, não compensa Aí, ó Esse bichinho Defendendo aí, ó Ó Vai fora Vamos ver as carteirinhas aqui, ó Ó Tem um tanto aqui no chão Né Ó Tá maluco, tá maluco Tá maluco Beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Granada de novo Ó Ai, ai, ai Tem que correr, tem que correr Não correr Não pegou nesse daqui, né E a outra forma, galera É com a nossa mina, né A mina, a mina É É aqui que é o lugar da mina Você pegou mina Não é onde que usa mina É aqui Tá Você põe aqui, ó E chama Mas morre todo mundo, ó Ó Já era todo mundo, galera A horda toda já era, ó Coloca aqui de novo Aqui, ó Ó Meu personagem Meu personagem anterior Ele dormiu Ele tá dormindo junto com os zumbis Ó Deixa eu já pegar as carteirinhas aqui Por enquanto Opa Por enquanto Nenhuma verde Nenhuma azul Né Vamos colocar aqui de novo Vamos que vamos Vamos que vamos Ó Ó Ih, passou Isso acontece De eles passarem pela mina, né Ó Sai fora Vai, vai Para de tirar, não Ixi Acabou a arma É Só que aí A próxima vai e pega, ó Uma passa E aí a outra pega É doideira, né É doideira, galera Doideira da doideira Por enquanto Nenhuma verde Né Tá de boa Vai, coloca a mina aí Encha a vida, encha a vida Encha a vida Ó Estamos na horda 14 Horda 15, galera Ó Se você chegou neste momento E não veio nenhuma carteira azul É porque a horda não é boa Não veio nem verde Tá Então Você sai fora A não ser que você Precise de chegar até a horda 20 Para completar a missão do vazio Que é o meu caso Você chega nessa situação E nem carteira verde veio Você cancela e vai embora Essa horda não é boa Quando a delegacia reiniciar Você tenta de novo Caso você queira Tá Ó Ó 16 Ó Caraca, hein Essa aqui além de não ser boa É da horrível, né Que tem umas que não vem carteira azul Mas vem verde Então, ó Ó Nenhuma carteira ali, ó Aí Até a horda Se a horda 20 não vier Duas carteiras azul Aí que ela Confirmou que é horrível, né Só que Se chegou na 15 ali Não deu carteira azul Dificilmente até a 20 Vai vir em duas carteiras, né Ó Não veio nem verde, né Tem vez que chega na horda 15 Não veio azul Mas teve algumas verdes Ó Pegando, ó Caraca, hein Essa aqui tá uma das piores hordas, né Ó Pelo menos As verdes Já ia dar aqui, ó Ó 19 Beleza Vou colocar mais uma aí Vamos que vamos Vamos que vamos Ó Eu fui tão rápido aqui, galera Que as carteiras não veio As carteiras verde e azul Ficou pra lá Pra lá Vendo a via Ó Caraca, nem verde veio Não Vou mais umas aqui Só pra Só pra ver, né Ó Galerinha Ó Numa verde Que que é isso Por isso que eu falo Se na horda 15 Não veio carteira azul Não vai vir mais, ó Ó Uma primeira verde A primeira verde, né Você tá doido Então, tipo assim Se tem gente Que pega essa situação aqui, ó E sobe até a horda 40 lá Aí quando chegar na 40 Que ele se toca Que a horda é ruim, né Então não dá pra esperar Pra chegar na 40, não Ó Ó Nenhum azul, galera Mesmo insistindo Então vamos embora Já passei aqui da 20 Que era Pra me expressar a missão Onde vazou Nós somos muito rápido Mas infelizmente Não foi a horda top, né Não foi, não foi, não foi Deixa eu trocar Essas carteirinhas aqui Né E depois aí Eu vou abrir Vou abrir aqui agora Que eu tô precisando Então, galerinha Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Eu sou o Balto Peraí Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia Assistindo vídeos engraçados Do estilo que eu gosto Isso mesmo É dinheiro de verdade Todos os dias Que você pode sacar A hora que você quiser Caraca Então peraí Que eu vou fazer isso aqui agora Sai fora, sai fora, sai fora Se você não sabe, galera Kawai é um aplicativo Que você assiste vídeos engraçados Do estilo que você gosta E ganha dinheiro todo dia por isso E se você convidar os amigos Você ganha uma grana top Então vou deixar download Na descrição desse vídeo Galera Que você vai lá Baixa o aplicativo E também entra Com o nosso código Que você vai ganhar Uma bolada a mais Também tá na descrição Desse vídeo Logo aí embaixo Daí você começa a se divertir Assistindo o vídeo Mas corre, galera Convida os amigos A mãe, o cachorro Tio, periquito Zumbi, dinossauro Não, peraí Apesar que o dinossauro Pode até estar usando De celular A gente não sabe Os zumbis no jogo estão E é dinheiro de verdade Todos os dias Que você pode sacar Usando o Pix E usar onde quiser Pagar conta Pagar luz Pagar comida Ou comprar coisas nos jogos Então baixe Na descrição Pesão Pesão Pesão